Saudações goleiros e goleiras, tudo bem com vocês? Primeiro jogo depois de um ano e cinco meses afastado. Foi aqui no Virapuera, lugar muito especial para mim. E ó, que até quem não gosta de mim vai gostar desse vídeo, porque teve cada frango no começo, rapaz. Frango debaixo das pernas, gol de cobertura. Mas depois a gente se recuperou e não fiz tão feio. Então é o primeiro jogo depois de um ano e nove meses, um ano e cinco meses, desculpa, longe do futebol. Fiquem com o vídeo aí. Desculpem os frangos e cola na grade. É nóis. Deixa o like, hein? Então galera, para começar, como acho que muitas pessoas que já acompanham o meu canal, aqui no Virapuera funciona da seguinte maneira. Os rachões são de 10 ou 15 minutos e dois gols. O que ia acontecer primeiro? Então eu cheguei, esperei minha vez, esperei o time me chamar. E aí depois que eu entrei, eu fiquei direto. Então vocês vão ver os jogos aí. Alguns vão ser bem curtinhos, porque serão uns gols só. E outros um pouco mais juntos. Esqui a gente, deixa sentar muito alto. E você vão se achar que vocês não rejou a massa. Sim, na praia é esse 2015, os rachõesける planeiros. Foi uma trucs que legal. Ela estava correta! É celular para rumo! É rel семьia da��게요. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Mano, eu estou morto. Não, aquela lá é muito ruim, velho Ah, mano, errou o chute Errou o chute Acabadinha, acabadinha, acabadinha Não, aquela lá é muito ruim Não, aquela lá é muito ruim Valeu, goleirão Valeu, goleirão Goleirão, não joga a bola assim não Eu sou os caras se arrumar lá Bola aqui, pai Bola aqui, ó Bola aqui, ó Boleirão E aí Valeu Boleirão 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 Rápido! Rápido! Rápido, Rápido! Vira, vira! 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 Valeu, goleiro! As costas! Calma, segura, goleiro! Segura, segura, segura! Ai, 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 ai! O que? O que? O que? O que? O que? O que é, galera? E assim terminou o primeiro jogo da minha volta da cirurgia. Tive um problema no joelho esquerdo. Como vocês podem ver na foto ficou muito, muito inchado. Gerou uma sinovite, que é água no joelho. E ai, mais três meses parados. E agora vocês vão acompanhar nos próximos vídeos a volta novamente devagar com treinos. E me ajude aí nessa retomada no canal. Curta, compartilhe, se inscreva, compartilhe para quem conhece e me segue no Instagram. Beleza, galera? Valeu e até a próxima!